Segundo Reis, capítulo 4, versículo 25. Segundo Reis vai falar daquele texto de Sumamita, quando ela faz o quarto no Eliseu, e aquela história que vocês já conhecem. Chega um momento em que Sumamita deixa o menino morto no segundo andar, Sumamita pede que o marido prepare um animal para que ele fosse, para que ela vá até onde o profeta está, aí chega nesse versículo aqui, faz atenção. Segundo Reis, 4, versículo 25. Partiu ela e foi, e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Jeazê, seu céu, eis aí sua Sumamita. Agora, pois, corre até ela, vai até o encontro e pergunta para ela, se vai tudo bem com ela, se vai tudo bem com o marido dela, e se vai tudo bem com o filho dela. E ele foi. E Jeazê chega para a Sumamita e pergunta, Sumamita, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu filho? Vai tudo bem com o teu marido? E ela dá aquela resposta emblemática, né? Vai tudo bem. Vou fazer uma pergunta para você. Já está tudo bem com o Sumamita? Ela estava bem mesmo, de verdade? Porque às vezes você diz para todo mundo que você está bem. Às vezes, eu digo para um monte de gente que eu estou bem, mas eu não estou bem. Só que é legal, o bom disso aqui, é que Sumamita não abre o coração dela para qualquer um. Hoje a pastora já se dá para o coração cheio de boas intenções, eu sei. Mas nem todo mundo que quer te ouvir, nem todo mundo que quer saber os seus problemas, tem a solução para a tua vida. Então, o convite dessa mensagem, agora, é você refletir. Será que para quem você tem que contar com a sua vida, resolve o seu problema? Não estou nem colocando essa pessoa como um fofoqueiro, como uma fofoqueira, não. Não estou fazendo isso. Mas será que vale a pena você contar o teu problema para ela? Será que vale a pena você abrir o teu coração e contar algo que é teu, para alguém que não tem a solução? E aí você pensa nisso. Agora, Sumamita sobe, e é o cerne dessa mensagem. Versículo 27. Chegando ela, pôs seu homem de Deus ao monte e pegou os seus pés. Mas Jeazí correu para retirá-la. Porém, o homem de Deus disse para ela assim, ó. Deixai-a, porque a sua alma está triste e amargurada. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. Olha para mim. Elias, mentor de Eliseu, fez sete grandes milagres. Eliseu fez quatorze grandes milagres. O último milagre de Eliseu, depois de morto, um homem jogado em cima de Eliseu, morto, aquele homem morto, volta à vida. Até depois de morto, Eliseu fez milagre. Só que, esse milagre Eliseu não fez. Não entendi, pastor. Qual milagre? Eliseu sendo profeta. O grande homem de Deus, ele não conseguiu descobrir o que estava no coração de sua vida. Sabe o que isso quer dizer? Tem coisa que você está vivendo que o teu pastor não tem que adivinhar e não vai adivinhar. Tem situações que você está passando, que as pessoas não vão saber que você está passando. Tem situações que, às vezes, você fica de mim em início, vão ter que ligar para mim porque eu não fui para o culto. Quero ver se as irmãs que amam mesmo, se vão ligar para mim. Para. Eliseu não conseguiu descobrir os sentimentos de Tsunamita. Só quando ela fez o que? Abriu o coração. Então, essa mensagem é para você o seguinte. Cuidado, para você não estar sofrendo sozinha, para você não estar sofrendo sozinho tendo gente que não te ajudaram. Porque enquanto Tsunamita dizia, vai tudo bem, ninguém podia ajudar Tsunamita. Tudo bem que quando o esposo pergunta, ele não tinha solução. Quando o Giazi pergunta, não tinha solução. Eu até entendo você não contar a tua vida para todo mundo porque elas não têm resposta para o teu problema. Mas eu não entendo. Você está passando o que está passando e não abre o teu coração. Porque pessoas que estão passando por problemas drásticos que não contam para alguém, estão na rota da depressão. Ficam amuadas, entristecidas, começam a faltar culto, não querem mais te comer, trancam o quarto, apagam a luz, fecham a janela e vão definhando até morrer. Deus não te fez para morrer. E me deu essa palavra para dizer para você, ninguém é obrigado a adivinhar o que você está passando. Abra o seu coração. Talvez não para o seu marido. Talvez não para o Giazi. Por mais que queiram te ajudar. Mas ache um Eliseu que está com o coração dele pronto para querer te ajudar. Porque Suramita só teve ajuda quando abriu o coração. Quando parou de dizer que vai tudo bem. Quando tudo não estava bem. Fica essa palavra. Tema da mensagem. Para de mentir para você mesmo. É forte. Fortíssimo. Para de mentir para você mesmo. Obrigado pelo carinho. Fica essa palavra. Beijo no seu coração. Graça e paz.